Pessoalmente é o canal Amantes do Aquarismo, meu nome é Thiago Prado e sejam bem-vindos a mais um episódio do quadro Os 5 Mais e no episódio de hoje vamos falar sobre os 5 peixes mais frágeis de se ter em aquário Vocês tem ideia de quais são esses peixes? Então agora, bora pro vídeo! Então pessoal, como vocês já devem saber, esse vídeo foi novamente escolhido graças aos inscritos no vídeo passado e quem ganhou a votação no vídeo passado foi o inscrito Aquarismo Brasil, que recebeu cerca de 60 likes Então galera, não se esqueçam de descer nos comentários e continuar dando sugestões de temas pro quadro Os 5 Mais E também não se esqueçam de dar like nas sugestões e comentários que vocês mais curtirem porque a sugestão com o maior número de likes vai ganhar pra seu tema do próximo vídeo do quadro Os 5 Mais Ansiosos para saber quais são os 5 peixes então? Então chega de enrolação e bora pra lista! Bora! Hora do show! Ansiosos para saber quais são os 5 peixes? Então pra quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal clicar no sininho ao lado e dar o like no vídeo E também não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram que é amantes.aquarismo, beleza? Então agora chega de enrolação e bora pra lista! Duas horas depois... Em quinto lugar estamos com os quinhos telescópios Isso mesmo galera, telescópios, quinhos que a gente já teve durante bastante tempo aqui no canal Ainda tem na verdade, tá lá com o João, nosso quinhozinho laranjinha, telescópio também, o zoiudinho E galera, por que que eles estão aqui na quinta colocação? Bom, antes de mais nada vocês devem saber que os quinhos ao longo de vários e vários e vários e vários anos Sofreram diversas alterações genéticas, ou seja, pra deixar os peixes mais bonitos Eles ficaram mais frágeis, mais suscetíveis a doenças e tudo mais Justamente por isso e principalmente pela questão do quinho telescópio ter olhos grandes e sensíveis Ele está aqui na quinta colocação E esses olhos galera, como vocês podem ver aqui na foto, aqui em cima O maior problema deles é que além deles serem saltados assim pra fora Qualquer coisa que bater, que eles ficarem enroscados Ou que um peixe maior veio ficar bicando Eles podem até perder um desses olhos ou até os dois olhos Justamente por isso são peixes extremamente frágeis Porque se vocês colocarem decorações no aquário ou qualquer outro tipo de peixe Que não seja outros tipos de telescópio Pode acabar perdendo o olho Isso realmente não é uma coisa legal É até relativamente frequente vocês verem por aí fotos, vídeos Ou pessoas falando Ah, meu King perdeu o olho, o que eu faço? Justamente por isso Porque o olho dele é frágil E é por isso que ele está aqui na quinta colocação Bom pessoal, pra quem quiser ter um desses quinhos telescópios É recomendado ter um aquário de pelo menos entre 80 a 100 litros pra um primeiro peixe E mais em torno de 30 a 40 litros pra cada novo Kingo Então se vocês quiserem ter em torno de, por exemplo, 5 Kingos, 6 Kingos Então uns 200 litros daria conta Mas não se esqueçam, telescópio só com telescópio Mesmo com outros Kingos pode ser arriscado, beleza? Outras informações importantes dele é que também Eles gostam de um pH mais alcalino que vai do 7 ao 7.6 Cresce em torno de 20, 15 a 35 centímetros mais ou menos E tem uma expectativa de vida que pode passar até dos 10 anos em boas condições E se o peixe tiver uma boa genética Porque se ele desenvolver doenças genéticas, tipo bexiga natatória e afins Provavelmente ele não vai viver 10 anos ou mais do que isso Também caso vocês queiram saber mais sobre os Kingos telescópios Sentir vontade de conhecer mais, não conhece e tal Nós temos um vídeo falando tudo sobre peixes, Kingos, bolhas e telescópios Que eu vou deixar o card aqui em cima E na quarta colocação estamos com os tetraneons É, são os tetras, são mesmo tetra galera Tetraneon, mas não só amarelo, eles são azulados Muita gente conhece animais, tem pessoas que não conhecem Então vamos falar um pouquinho desses tetras E depois a gente fala porque que eles são frágeis E porque que eles estão em quarto lugar, beleza? Bom pessoal, são peixes muito encontrados Principalmente na América do Sul, em rios amazônicos Então justamente por isso eles gostam de uma água um pouco mais ácida Um pouco mais turva, com bastante tanino Igual o nosso aquarinho de beta aqui Que esse tanino não sai nunca desse aquário Mas é justamente por isso que a água fica mais escura Por causa do tanino e é nesse ambiente que os tetraneons convivem e vivem entre si E por que que eles estão aqui na quarta posição E por que que eles são peixes sem esquina, galera? Vamos lá Em primeiro lugar, é muito raro as pessoas reproduzirem neons em cativeiro Ou seja, a maior parte dos neons que as pessoas têm, que as lojas têm São coletados da natureza E justamente por isso, esses peixes que estão acostumados na natureza Quando sofrem esse processo Coleta, ir até um aquário, uma loja, etc Eles ficam muito debilitados em muitos casos E por isso, até por ser um peixe que não é tão resistente assim Ele não é difícil de manter A alimentação é simples e tal Porém é um peixe relativamente sensível à variação de parâmetros É sensível à variação brusca de temperatura E justamente por isso, é um peixe realmente sensível, galera Outra questão é que são peixes que na natureza Até por serem retirados da natureza São peixes cardumeiros E por serem retirados da natureza Quando você coloca eles em aquário Só com um, dois, três, quatro peixes Pode ser que alguns deles, ou até todos eles Morram justamente por estarem sozinhos Porque é um peixe que fica muito melhor Quando está em cardume de dez ou mais peixes Pelo menos E aí quando você coloca ele sozinho Eles ficam estressados Eles não ficam bem E aí ficando estressado constantemente Acabam tendo a imunidade baixa E aí acabam contraindo doenças E morrendo infelizmente Então como eu falei pra vocês, galera É um peixe que gosta de um pH mais ácido Entre os 5.5 a 6.5 mais ou menos Apesar de variar bastante na natureza É isso, mas é mais ou menos essa faixa mesmo Cresce entre dois a quatro centímetros Ficam bem pequenininhos mesmo Gostam de um aquário de pelo menos 50 litros Mesmo eles sendo pequenininhos Pelo fato da gente precisar colocar pelo menos 10 peixes iguais Então um aquário mínimo recomendado é 50 litros Pra esse carduminho conseguir nadar bem dentro do aquário Já que quando é cardume Eles nadam mais ou menos próximos Gostam de uma temperatura um pouco mais elevada Entre 24 a 28 graus Até por serem peixes de águas mais amazônicas E por fim Podem viver entre 3 a 5 anos Em cachoveiro E em boas condições Aqui na terceira colocação Estamos com os famosos Acaradisco E o nome deles vem justamente Pelo formato do corpo deles Se vocês olharem um acaradisco de frente Vocês vão ver que ele parece realmente um disco É um peixe bem fininho E ele está aqui na terceira colocação Dos peixes mais sensíveis E se vocês tem ideia porquê Vamos falar um pouquinho do peixe E aí a gente chega do motivo dele ser sensível, beleza? Um peixe só assim como os tetraneons São encontrados mais em rios amazônicos Em águas um pouco mais aças E tudo mais E são bem encontrados Principalmente os selvagens São encontrados por aqui Até com uma certa facilidade Bom, Thiago Por que que eles são sensíveis? São peixes que tem um lado bem lento Não gostam de correnteza E são um pouco frágeis E além disso Eles também sofreram diversas alterações genéticas Assim como os quingos Apesar de não serem tão frágeis Quanto os quingos Na questão da alteração genética Eles também sofreram alterações E por isso Por exemplo Um acará disso Que é mais colorido Que é o que sofre alteração genética Ele costuma viver menos Do que um selvagem Então essas alterações Apesar de deixarem eles mais bonitos Coloridos e tal A expectativa de vida deles Acaba baixando um pouco E eles também ficam um pouco mais sensíveis E justamente por gostarem De uma água um pouco mais calma Não gostam de peixes Que são muito agitados e tal São realmente peixes Bem chatinhos nesse aspecto Porque se vocês colocarem Por exemplo com barbo sumatra Não vai dar certo Ou peixes assim Ou se vocês colocarem um filtro Que tenha uma circulação Que é um pouco mais forte também Eles podem acabar se estressando E sempre quando esses peixes Ficam estressados Eles acabam contraindo doença E podem acabar morrendo também Bom, como eu falei pra vocês Eles gostam de uma água mais ácida Com pH entre Com pH de 6 a 7.2 Apesar que os selvagens Gostam de um pH entre 5 e 6 É um pouco mais ácido ainda Porque eles vivem em rios amazônicos Gostam de ter um espaço grande Pra nadar Porque são peixes que crescem Até cerca de 30 centímetros Mais ou menos 15 a 25 no máximo Estourando 30 centímetros Então justamente por isso E por precisarem ficar Com pelo menos outros 6 peixes iguais Outros 6 acaradiscos Precisam de uma água de pelo menos 200 litros E que seja mais comprido Do que alto Além de tudo isso Gostam de uma temperatura também mais elevada Igual ao tetraneon Entre 26 a 29 graus E além de tudo isso Também eles vivem Até cerca de 8 anos Ou até mais Em boas condições E na segunda colocação Estamos com um peixe Que eu acho que ainda não apareceu Nesse quadro aqui Que já tem mais de 30 vídeos E esse peixe é o Baiacu Isso mesmo galera É a senhorita puff Do obesponja E apesar do que muitos acham Não é só um peixe marinho Também tem peixes Baiacus De água doce Galera Vamos lá Muitas pessoas conhecem o Baiacu Por causa do obesponja Da senhorita puff Porém Muitas pessoas também não conhecem ele E não sabem como é que é o peixe de verdade Sabe como é que é no desenho animal Então vamos lá galera Na verdade existem muitas espécies de Baiacu E eu vou falar especificamente Do Baiacu amazônico Que é de água doce Que é um pouco mais fácil de ser encontrado Por aqui Por ser da Amazônia Obviamente Bom pessoal Os Baiacus são peixes bem simpáticos Por quê? Por causa do seu formato Eles são meio entre arredondado E meio que oval Tem um formato assim Meio diferente dos peixes convencionais Eles costumam às vezes ter um olhinho meio grande Eles muitas vezes parecem ter um sorriso O jeito que fica a boquinha deles Então fisicamente são peixes realmente bonitinhos mesmo Meio que fofos assim Eles também nadam bastante São peixes muito energéticos Nadam bastante pelo aquário A risco de ser até mais que quinho galera Então justamente por isso As pessoas gostam de Baiacus Porém Vocês podem notar Que não são muitas pessoas Que falam assim Ah eu tenho Baiacu e tal Sabem por quê? Justamente porque Ele é um peixe extremamente sensível E deixa eu falar agora pra vocês Por que ele é um peixe sensível Vamos lá Primeiro ponto É que um peixe gosta de muita circulação Então se você não colocar uma boa circulação pra ele É um peixe que vai ficar extremamente estressado Pode acabar ficando até Batendo contra o vidro constantemente Se machucar e até morrer por causa disso Outro ponto galera É que esses peixes se estressam muito em ambiente E normalmente são retirados da natureza Pela questão de ser um peixe que se estressa muito E não se adapta muito fácil Às vezes quando você pega um Baiacu de uma loja E coloca o seu aquário Uma coisa do gênero assim Ele pode acabar ficando duas, três semanas Sem comer Só se adaptando assim Começando a se acostumar pelo aquário Então não é um peixe muito simples de ter É realmente bem complicado De vocês acostumarem ele a um ambiente novo Vocês tem que recriar um ambiente bem legal Com muitas plantas, troncos e tal Pra ele se sentir também um pouco mais tranquilo lá Quando ele quiser se esconder, por exemplo Criar um território pra ele Não costuma ficar bem com outros peixes da mesma espécie também Ele pode acabar ficando estressado A não ser que esteja muitos peixes da mesma espécie e tal No ambiente correto Que também não é uma coisa muito simples E além de tudo isso É um peixe que muito dificilmente Vai comer ração industrializada Ou seja Vocês precisam dar alimentos higos Principalmente moluscos Que é uma coisa mais complicada Caramujos, caracóis Por dois motivos Primeiro que eles gostam de realmente comer O caramujo e o caracol E segundo que eles têm dentes Que ficam crescendo constantemente Isso mesmo galera São dentes que não param de crescer Ficam crescendo constantemente E aí eles usam os cascos As carapaças dos caramujos Justamente pra morder Comer o caramujo E ainda ficar meio que roendo as cascas Justamente pra gastar os dentes Ou seja, não é simples Só de você colocar um Tem a questão de ele não gostar muito De variação de parâmetro Então ele pode se estressar Ele já costuma se estressar Pela mudança de ambiente Mudança de jacário E além de tudo isso Ainda é difícil alimentar ele Ou seja, ele é um peixe Bem chatinho de ter E por isso que vocês não costumam ver Pessoas que tenham Baiacos em aquários Bom, agora se você quiser Tentar a sorte É um peixe que gosta de um pH Entre 6.5 a 7 E não é bom variar muito Mais do que isso Uma temperatura entre 25 a 28 graus Já que é um baiaco mais amazônico Assim como a cara de isco e o neon Eles crescem até cerca de 15 centímetros E em boas condições Podem viver também Mais do que 8 anos Além de precisar de um aquário Relativamente grande também Galera Entre 150 a 200 litros Mais ou menos E aqui na primeira colocação Estamos com os peixes Mais sensíveis de todo aquarismo E que mostramos no canal Recentemente Que são os King's Bolha Galera Vamos lá Como vocês sabem Ou se vocês não sabem Nós fizemos uma série Falando sobre King's Bolha Falando dos cuidados e tal Porque não é um peixe Fácil de ter Muitas pessoas querem ter Vem, acham bonitinho e tal Mas é um peixe extremamente sensível E a gente vai falar pra vocês Por quê Bom, assim como o King Telescópio Ele sofreu diversas alterações genéticas E essa bolha não é natural Galera Por causa de vários cruzamentos Esses peixes Acabaram saindo desse jeito Com, parecem, bolhas Que são, na verdade É como se fosse vasos de fluidos Seria tipo Bolsas de fluidos mesmo Que ficam em torno Do olho do animal E justamente por isso Ele não consegue ir nada bem Essa bolha é sensível sim Mais do que o olho do telescópio Ou seja, é mais fácil De machucar e furar E é como se tivesse machucado Qualquer outro membro do corpo Ou seja, tem que ter um cuidado Para não infeccionar E tudo mais Ou seja Ele é um peixe extremamente sensível Porque pode acabar se machucando Com muita facilidade Mesmo se você tirar em tudo do aquário Deixar ele sem substrato e tal Ele ainda tem uma chance De se machucar, por exemplo Sei lá, com a entrada do filtro Por exemplo Então é um peixe realmente Extremamente sensível Em relação aos parâmetros dele E tudo São exatamente a mesma coisa Do King Telescópio Eu até vou deixar Eu deixei já o card Aqui em cima Para vocês acessarem Caso vocês queiram saber mais Sobre esses Kingos Inclusive o João Do canal JC Aquarismo Entrou aqui no nosso canal E postou alguns vídeos Sobre King e bolha E também postou um vídeo Colocando Kingos bolhas No aquário dele E galera Não é simples Já no primeiro dia Que ele colocou Dos quatro que ele comprou Já dois morreram Mesmo eles parecendo Estar bem Então é um peixe realmente Extremamente sensível Eu vou deixar o card Aqui em cima Para vocês checarem Como montar aquário De Kingos bolha E também colocando Os Kingos bolhas No aquário Ele mostrou um vlogzinho Indo buscar os peixes Colocando no aquário E tudo mais Beleza? Então ficamos aqui Na primeira colocação Com os famosos Kingos bolha Justamente por isso Também são peixes Extremamente difíceis de achar E que bom Que são difíceis de achar Galera Porque nós não recomendamos Que vocês façam reprodução Ou que vocês tentem Realmente ter Muitas pessoas tem Aliás, não muitas Mas algumas pessoas tem E algumas vão atrás Para tentar ter de qualquer jeito Justamente por isso Fizemos a série E ensinamos Os cuidados básicos E mínimos E mostramos também Tendo esse peixe No aquário Beleza? Então é isso galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que você aí Tenha curtido o vídeo Tentamos fazer um vídeo Um pouquinho mais descontraído Não se esqueça De entrar aqui Nos comentários Deixar sua sugestão Para o próximo vídeo E também dê like Nas sugestões Que vocês mais curtirem Beleza? Então é isso Para quem não é inscrito Não se esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho ao lado E dar o like no vídeo Também sigam a gente no Instagram Que é amantes.acuarismo Até mais!